E nós finalizamos o nosso feminismo. Felizíssima, sempre aqui no Café Rogue, hoje em grande estilo. Com hora, feliz. Porque semana passada ela me passou a perna e eu não podia comer. Todo mundo falou que tu foi mal comigo. Foi, vocês acharam que eu fui mal. Mas como é que ela me bota uma torta inteira em cima da mesa? Uma pessoa que ama doce e eu não podia comer. Mas é que hoje ela está comendo ainda uma torta salgada porque ela disse que... Ainda não quer e ainda não está 100%. Mas assim, ó, gente, é a torta salgada. A semana que vem, aí ela vai comer. Aí eu vou botar de novo, uma torta inteira em cima da mesa. Aí eu vou cortar o meu pedaço. Uma torta inteira. Ai, que perigo. Ela cortou o pedaço dela. Que a parte de passar vergonha vai cortar uma coisa assim. Ela só vai passar vergonha se ela cortar o pedaço dela em cima. Mas tudo bem. Você sabe que vai deixar. Ela vai deixar. Vou. Ela vai deixar. Eu vou cortar. Eu não sou econômica. É verdade. Gente, eu pedi essa torta de frango com requeijão, não é? Requeijão. Maravilhosa. Com uma massa maravilhosa. Que é feita pela equipe mesmo do Café Vogue. E a gente tem a certeza que está comendo uma coisa boa. Inclusive, agora a gente está com bastante coisinhas feitas, digamos assim, por nós, pela equipe, né? Porque antes a gente era tudo comprado, já que nós não temos uma cozinha aqui. Mas a gente resolveu, né? Que daí você faz uma cozinha de casa. Claro. E essas coisas caseirinhas mesmo, como essa torta de frango. E ela é especialista. Como uma torta fria. Ela é uma delícia. Como certos doces, certas coisas. Que daí fica um saborzinho caseiro, para ter esse diferencial, né? Não, e realmente... E para não ficar igual a todos os cafés. Porque senão tu chega em qualquer cafeteria, tu come as mesmas coisas. Não, essa aqui a gente só encontra aqui. Exato. Não tem coisa que diferenciar. E ela é maravilhosa. Sabe aquela torta fria, aquela torta de frango de forno, que a gente adora comer, às vezes num dia mais fresquinho? Tem que... Não é? E tu, Neiva? Bom, eu canso de almoçar essa torta de frango, né? Porque eu chego tarde, porque estou correndo, porque eu não tive tempo, então... Porque ela é uma coisa pequena, não é grande, é uma fatia normal, quer dizer... Ah, é uma delícia. É, é uma coisa... A gente conhece, sabe como é que é feita. Tem bastante frango mesmo, então ela se torna uma pequena refeição. Claro. Em vez de comer lá qualquer outra coisa, come frango. Na verdade, é um pedaço de frango que tem aí dentro, de peito de frango. Que fica ótimo. Uma delícia. E aí eu resolvi hoje, para contradizer, até para me redimir daquela torta... E tem mais uma coisa, eu comia minha fatia inteira naquele dia. Eu estava, assim, ansiosa por comer um doce. Você sabe quando a gente está desesperada por comer um doce? Eu fiz isso, eu comi uma fatia inteira, o que me fez muito bem, porque eu estava me sentindo toda ruim, toda gripada, todo não sei o quê. Eu acho que eu curei uma fatia de torta. Foi verdade. Foi, melhorei. Aí hoje, para me redimir e pedir desculpas para a Carmen, eu estou comendo uma tortinha diet. Viram no Melanhama? É muito boa, é muito boa. Uma tortinha de chocolate, diet, com leite condensado. Não, essa tua tortinha é bem boa, não é mesmo? É muito boa uma tortinha de bolacha com leite condensado, diet mesmo. Então, perfeito. Tem baixa caloria. Diet não quer dizer baixa caloria, mas esta tem baixa caloria. Mas você encontra dois Café Vogue em Porto Alegre. Um no prédio Belo Shopping, no terceiro andar, e outro aqui no Shopping Total, no segundo piso do lado contrário da praça de alimentação, bem longe da praça de alimentação, um espaço charmosinho, gostoso, e com muita coisa deliciosa. Semana que vem a gente tem mais feminíssima. Até semana que vem. Até semana que vem, então, com torta. Até semana que vem. Com torta. Ela vai ver. Para a carne inteira. Até semana que vem.